Vamos para Campo Grande agora com a participação da Ingrid Rocha. A Ingrid tem informações para a gente a respeito da vacinação contra a Covid em crianças. Ingrid, como que foi essa semana de vacinação aí na capital? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, amanhã marca aí uma semana de vacinação contra a Covid-19 em crianças. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital, Campo Grande, essa primeira semana em Campo Grande, foi marcada pela baixa procura. Isso porque a capital tem mais de 9 mil doses disponíveis para este público e pouco mais de 4,6 mil crianças foram vacinadas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. O secretário adjunto de saúde, Rogério Souto, chama a atenção dos pais, pede que eles fiquem atentos ao calendário de vacinação contra a Covid-19 para as crianças, aqui na capital, destacou a importância de estar imunizando este público. A média diária de vacinação aqui em Campo Grande, nesta primeira semana, variou de 400 a 450 crianças, segundo a Secretaria. O dia que menos crianças foram imunizadas aqui em Campo Grande foi no domingo, dia 16, quando 337 crianças foram vacinadas. E o dia que teve maior procura, inclusive passou a média diária, foi na última quarta-feira, quando 1.373 crianças foram vacinadas. Inclusive, a equipe da CBN Campo Grande andou pelos pontos de vacinação aqui da capital para ver como estava a vacinação. E no período da manhã, em dois locais que estavam realizando vacinação, a gente também percebeu essa baixa procura. Nossa equipe conversou com alguns pais que estavam nos locais, e eles destacaram a importância de estar vacinando as crianças, a espera para poder realizar essa imunização, e a felicidade por agora, então, poder imunizar os filhos. Além disso, aqui na capital também temos a xepa da vacina, que seriam vacinas que sobram e no final do dia podem ser aplicadas nas crianças, que ainda não estão no calendário municipal. Então, o pai ou o responsável deve se dirigir até uma unidade de saúde, ele realiza um cadastro, e aí no final do dia, esse profissional da saúde entra em contato e avisa esse pai ou o responsável que a vacina está disponível, sobraram doses, ele pode então levar o filho até essa unidade de saúde. Hoje, aqui em Campo Grande, já podem ser vacinadas crianças de 7 anos, o calendário foi ampliado nesta sexta-feira, então crianças a partir dos 7 anos já podem ser vacinadas com essa dose pediátrica da Pfizer. Mas, resumindo, a primeira semana de vacinação contra a Covid-19 aqui em Campo Grande foi marcada pela Baixa Procura, Ana.